Exatamente, vizinho, para o turismo de Tiara, um abraço e obrigado também, Danilo, sorte, certo, para vários projetos que são para caminho, isso é uma coisa muito boa para mim, e só não é assim, quiser para sempre, também para todos que a produção acontece, obrigado, thank you. Olha, é, você é muito de Tiara, deixe o mesmo, tem que o Tiara, tem que o Tiara, tem que o Tiara, tem que o Tiara, 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 o Tiara. Certo, cuidado, senão é sempre que a água, e aí o Tiara, o Tiara, o Tiara, o Tiara, peguei a casa, ir à Estrada, e aí você vai tocar. O que você fala daqui de São Paulo? O que você fala aqui de São Paulo? O que você fala aqui? É, nós, nós! Quem você faz agora? Tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Também tem que ir lá, tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. O que você está aqui? Não tem que ir lá, de novo, vocês estão aqui, são nós. Até nós, é aí. Isso é agora, é o Tiara, que eu iauer! Um abraço, Guedes, um abraço. Um abraço, Guedes. Um abraço, Guedes, uma boa semana para você. Fica ali com o 3D ou se você quiser, Danilo e VD. Doguinho, pronto para o 3D mais no Projeto de FT. Tchau, Leve. F.D.R. 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 F.D.R.